Abril Cultural. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cami e hoje eu vou contar o que eu li no mês de abril, que eu assisti e só não fiz mais nada além disso, em termos culturais, é claro. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que vi do mundo. Veja as opções para membros, toda semana tem conteúdo exclusivo para membros e vou contar o que eu resolvi fazer. Tem duas categorias para membros, para uma categoria que é mais cara e que tem acesso a tudo, tem vídeos exclusivos sobre a história da arte e da literatura do Hauser, eu comentando. Então, é um livro que eu estou lendo há bastante tempo, desde o ano passado, vou terminar neste primeiro semestre, mas é como é a história da arte e da literatura desde a pré-história, ou melhor, a história pré-literária, até a década de 30 do século XX, até a era do cinema. Então, passamos por muita coisa e eu vou comentando. Então, tem mais de 30 vídeos só sobre este livro. Para a categoria mais baixa, eu costumava publicar vídeos de modo geral, sobre literatura, claro, mas temas gerais. Resolvi agora, para facilitar a minha vida, em vez de ficar pensando em temas para publicar lá, eu vou comentar contos, contos vários, né? Então, neste mês de abril, acho que eu comentei dois contos, um daqui dos contos russos e o outro já nem lembro mais qual foi. Eu vou intercalar, eu vou continuar com contos, continuar com este livro, contos russos, aqui tem diversos autores, eu acho que vou intercalar com este aqui, ó. Contos Fantásticos do Século XIX, escolhidos por Calvino. Então, eu vou ler e comentar contos destas duas obras, assim, alternadamente. São autores diversos, é claro, e depois, e assim continuar, né? Então, assim, serão vídeos de 15 em 15 dias comentando contos, de 15 em 15 dias comentando teoria literária. Tá bom? Se te interessar, veja as opções para mim. Agora, fechando parênteses, vamos ao que eu li e assisti. Não tem muita coisa, mas vamos lá. Li, Meridiano de Sangue, Cormac McCarthy. Que história pesada, né? Esse livro estava na minha lista, porque ele faz tempo. Aqui a gente tem a história do massacre da tribo Apache. A gente está nos Estados Unidos, século XIX, e conta um pouco de como foi a expansão dos estados para as três colônias do leste que se libertaram da Inglaterra. Mas, os Estados Unidos, se vocês pegarem qualquer mapa do século XVIII, começo do século XIX, vocês veem que é uma coisa muito pequena. São essas três colônias ali do leste. Como se tornou, como o país se tornou tudo isso que é, né? Em termos de extensão territorial. Ora, matando índios, tomando terra de índios e de mexicanos. Basicamente, isso, né? É expandir o território. E aqui nos conta um pouco disso. Vou fazer um vídeo sobre este livro, mas é pesado, sabe? E aí, li no Kindle, que eu esqueci de trazer para cá, O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski. É um livro que ganhou o Prêmio Jabuti, que conta a história indígena, de crianças indígenas que foram raptadas. E, ó, a narrativa que mistura questões indígenas, da cultura indígena e tal, mas também tem muita erudição. Então, ela fica com pé no que a gente poderia achar que é folclórico, né? Todos os hábitos e costumes dos povos originários, essas coisas mais místicas e tal, ou primitivas, muito entre aspas, mas também de uma erudição mobiliza, assim, um cânone de literatura e arte de modo geral. Eu gostei. E eu li dois livros para minha pesquisa de pós-doc. Vou falar aqui porque diz respeito ao tema, né? A leitura, a biblioteca, essas coisas todas. Os temas que a gente trata aqui. As bibliotecas escolares entre leitura pública e leitura escolar na França do Segundo Império e da República e da Terceira República. Então, a gente está falando aqui do século XIX. O autor é Jean Hebrard. E um outro, que é traduzindo o título, ele está em francês, mas traduzindo o título fica Desenvolvimento Comparado de Bibliotecas Públicas na França, Grã-Bretanha e Estados Unidos do Hassan-Forder. É um livro também que conta a história, como esses três países foram criando bibliotecas no século XIX e por que fizeram isso e como isso se deu em cada país. Pelas minhas pesquisas, eu não sei se eu já comentei com vocês, as bibliotecas em massa, né? Nesse período, começaram a surgir para apoiar a instrução, a alfabetização em massa que começou a acontecer no século XIX por objetivos muito específicos. Agora, vamos ver o que eu assisti. Assisti pouca coisa. Eu acho até que eu assisti mais do que eu estou pontuando aqui, mas eu devo ter esquecido de notar. Se eu lembrar, eu deixo para o próximo mês. Eu assisti uma série chamada Noite de Verão. É uma série sueca. É uma temporada de cinco episódios, mas cinco episódios curtos. A história de um casal de meia-idade que vai receber a família, né? Os filhos já grandes, com os namorados e tal, para comemorar o solstício de, acho que verão, alguma coisa assim. É uma coisa muito nórdica, né? Para nós é uma festa, assim, que nem conhecemos, né? Aí, nesses encontros familiares, porque aí vem uma filha do marido, que era do outro casamento, aí vem o ex-namorado da filha, que já está noiva de outro, aí tem, enfim. Então, aquelas coisas, aqueles dramas bem familiares, e a gente acaba descobrindo a história de cada um, porque que um está com raiva do outro, porque que o outro não perdoa um, porque que um largou o outro, e porque não sei o que, aí vem também o irmão da mãe, o tio deles, que está com a garota bem mais jovem. E assim, cada um ali tem uma história, as histórias se entrelaçam, então, a gente vê mágoa, a gente vê... Aquelas coisas bem familiares. Eu adoro, adoro filme assim, adoro produções assim, de modo geral. Eu vi um filme, Uma Parede Entre Nós, que, se eu não me engano, é um filme espanhol. Está em espanhol, mas não sei se ele é da Espanha mesmo, né? O idioma é espanhol. E é uma história bem curiosa. Uma moça que é aplicada ali no piano, ela trabalha na lanchonete, mas o sonho dela é ser musicista, pianista, e ela treina. Então, ela alugou um apartamento e fica treinando, né? Estudando piano. Aí, o vizinho do outro lado da parede é um cara que fica recluso. Ele trabalha em casa e ele não sai de casa. E no começo, um atrapalhava o outro, né? Então, o som dela, o piano dela atrapalhava ele no trabalho dele. E aí, eles começaram a discutir entre paredes, né? Com a parede entre eles. Não se viu. Depois, um começou a identificar a rotina do outro, o que ia acontecer na vida do outro, só pelos ruídos, né? Que escutavam entre as paredes. Aí, eles foram se aproximando. Eles começaram a ter uma relação, só que sem se ver. Então, um ensinar o outro a cozinhar do outro lado da parede e tal. O desfecho eu achei um pouco meio óbvio, mas eu gostei do argumento. Eu gostei dessa coisa de eles se relacionarem com a parede entre eles. Ficou bem interessante. Uma série que eu assisti, tudo isso que eu assisti, eu assisti na Netflix, esqueci de dizer. Médicos em Colapso, que é coreano, a série coreana, com uma temporada e 16 episódios. Então, assim, a história de dois médicos que estudaram juntos no ensino médio. E eles eram muito competitivos, eram os melhores da escola. E eles se odiavam. Depois, eles se encontram na vida adulta, já com a carreira já estabilizada. Cada um foi pra uma área e tal. Só que cada um está vivendo um trauma. Uma fase difícil na vida. E eles se reencontram. E aí, eles... É uma história ok, né? Comédia romântica ok. Não é meu gênero favorito, mas como eu gosto desses atores, resolvi assistir. E aí, a última série que eu quero comentar. É uma série que me quebrou totalmente. Todo mundo tá comentando. Bebê Renan. É uma série que, quando eu vi a chamadinha, assim, que aparece na Netflix, não me despertou nada. Eu vi o trecho de um diálogo, não me despertou nada. Aí, depois, eu vi que tava lendo Top 10 Brasil. Aí, eu fui ver... É uma série britânica. Eu costumo gostar das séries britânicas. E não era longa. Então, sete episódios. E aí, cada episódio, uns trinta e poucos minutos. Eu falei, ah, ok. Deixa eu ver por que é tão interessante assim. E descobri que era a história de um stalker. Aí, no começo, até a metade da série, me fez lembrar muito aquela história do Stephen King. Louca, obsessão. Mulher. Ela sequestrou o autor de que ela era fã. Não que ela sequestre aqui o cara, mas ela é stalker. Ela persegue o cara o tempo inteiro, né? E a série começa com ele indo à delegacia pra fazer a denúncia. Ele vai denunciá-la. E aí, dentre tantas perguntas, o policial faz um aqui, que é crucial pra entender a série. Perguntar quanto tempo você tá sendo perseguido. Ele falou assim, há seis meses. Nossa, por que você demorou tanto? Essa questão. Por que ele demorou tanto? É uma das questões chaves aí da série. E aí, a partir dessa questão, a gente começa a entender o começo da história deles, tudo que foi acontecendo. Até a metade da série, a gente pensa que é sobre isso. Não que seja pouca coisa a série ser só sobre isso. Mas aí, pra entender, e aí veio a explicação por que ele demorou tanto para denunciá-la, a história vai além. Então, volta pra vida pregressa dele antes de ele sair em Londres, trabalhando, e de conhecer a Marta, essa stalker. A gente conhece um pouco da vida dele. E aí, me quebrou. Aí, a série tomou um outro cúmulo. Meu Deus. Depois que ela acabou, não vou dar espanha, não se preocupe. Depois que ela acabou, eu fiquei, minha nossa, eu fiquei assim virada do avesso. Depois disso tudo, que eu fui ler críticas sobre a série. Então, assim, quando eu assisti, não tinha tantas críticas, não tinha tantos vídeos no YouTube. Eu não tinha visto nada ainda. Depois que eu assisti, eu fui ver. Aí, eu descobri que é uma história baseada em fatos reais. E que o ator que interpretou é o diretor, acho que talvez o produtor também. E aquilo aconteceu com ele. Então, a Marta, o Stalker, e todo o resto da história aconteceu com ele. E eu falei, nossa. Aí, um outro lance importante, que não é spoiler, mas é bom comentar. Ele trabalha num bar pra ganhar dinheiro, mas ele tá tentando a vida como um comediante, né? De stand-up. E isso, eu vi uma crítica que me ajudou a entender, inclusive. A série toda, ela é produzida como se fosse um stand-up. Assim, com uma ordem, uma estrutura de stand-up. Só que não é uma comédia. É um tramo. Nossa, gente. Assistam. É pesado. Bem pesado. Mas, assim. No mês em que eu li Meridiano de Sangue, assisti uma coisa pesada. Não me abalou tanto, porque eu já tava ali, meio no clima, meio no esquema. É, vale a pena. Certo? Então, é isso. Me digam o que vocês andaram assistindo, o que vocês andaram lendo, o que vocês me sugerem de séries. Me sugiram séries. Eu gosto muito de séries que não sejam americanas. Não é que eu tenha alguma coisa contra americana, mas eu gosto de variar, porque a gente sempre recebeu muito conteúdo americano. Então, quando eu tenho a oportunidade de assistir outras coisas, eu prefiro. Tá bom? Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.